Ok, mais uma personagem que temos que andar a configurar Masculino e Feminino Loldado Tanker Hybride Recruita, Shardshooper Isto é tipo magia Isto é magia fixa, não é? É armas, não é? Nem sei Tanker, Bounty Hunter Ok Para mim está ótimo Está-se senhora, siga Dolmen é um cristal A sua radiação tem propriedades interdimensionais Ela faz as membranas que separam os universos mais lento Fazendo diferentes realidades colidarem Uma rift interdimensione apareceu na estaciona de mineração em Revion Prime A toda a instalação foi investida por criaturas E quem sabe o que mais? Nós precisamos conquistar os efeitos da esta catástrofe antes de ser muito tarde A sua missão é ir para a estaciona de mineração em Revion Prime Exterminar os criaturas e trazer os samples e cristais Para que possamos estudar formas de contabilizar os próximos incidentes Você será teleportado para a estaciona Nós vamos proporcionar o apoio tactico Mas uma vez dentro da estaciona Você será em sua própria Por causa de interferência, a teleportação será turbulenta Dissegar as coisas Preparo para a teleporte em 3, 2, 1, go Bem-vindo ao Revion Prime. Se eu estou lendo certo, você está na área de disposição. Nos informamos sobre o seu progresso. Olha que gira. Heal, claro. A primeira coisa que eu fiz foi curar-me, certo? Está muito bom aspeto. Light attack, ok. Ok, tem um bom swing. Ok, vou maquiar os inimigos. Ok. Anda cá. Não fui a tempo. Acende as viscosas. Deixa-me adivinhar. Vamos apanhando as solos dos inimigos. Temos que arranjar um coito. Recharge energy. E depois isto é que me dá... Ok. Temos que carregar a bateria e depois então é que transferimos para energia. Está bem. Siga. Já vemos aqui. Até para onde? Para aqui. Ok. As armas também têm ataque. Oh, banda bom punch. O que é que a pistola gasta a barra azul? Ok. Não tenho tiro. Não tenho barra azul. Bateria. O que é isto? Beacon activate. Isto é o... Basicamente a... Teleport. Ou exit. Teleport to ship. Ok. É uma bonfire toda a high tech. Isto é para a Xbox, mas eu acho que há para a PC. Pelo menos para a Playstation sei que há. Ok. Não temos mapazinho, claro, não é? Level up. Olhem lá só aí. Constituição. Attack, melee, defense, fire, acid, etc. Ou seja, este é basicamente mais um Souls-like de ficção científica. Ou seja, como... Como é que se chamava o outro? K1U2. Agora estava a falhar o nome. Já não é o primeiro jogo de ficção científica dentro... Dentro do jogo Souls-like. Volteu início. Como eu... Como eu ativei... Como eu ativei a cena... Fez respawn. Os inimigos fizeram respawn. Só que é assim. Eu tenho um problema com jogos assim meio orgânicos e isso. Para mim é tudo igual o caminho. Aqui qualquer coisa para apanhar. Sim, sim. Se calhar até dá para configurar. Já tentaste. Quer dizer, é o bocado que eu vi o caminho certo disto. Aqui o boneco não trepa, não é? Gasta a bateria. Mas carrega as armas. Estou a ver ali a bateria a carregar. Ah, olha a timeline de restaura. Aqui é o corpo dele. Ok. Mas não fez nada mesmo. Vem aqui. Bem, é sempre um desatínio cada vez que... Perceber o caminho. Bom, eu aqui já sei. Devemos matar-nos isto. Mas aqui obriga-me a cair. Portanto. Estamos daqui onde viemos. Está aqui os tutoriais todos. Now entering main path. Ok. Então final, estamos bem. Estamos bem. Run. Wow. Wow. Ok Não sei o que é que ele me estava a dizer para fazer mas Está a perceber Está a perceber o que é que ele quer Calma Tem aquele Ar dead space de Ah porra Já me curei Mais o Aquele ar dele a respirar Dentro de um capacete Boss Ah 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 Tchau, tchau. 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 Tembaixo também não posso ir. Tá assim mesmo a ver o que ele que mata. Ah, estou no back sem saída Ok, se calhar aqui para cima Eu vim de lá de baixo Pois é, isto eu mexia um bocado Um bocado congelava Deixe-me só o que vir aqui Este gajo é forte, meu Agora, não é? É muito lento a carregar É lenta, meteu o raio de escudo, meu Oh Porra Bem Tem que fazer grind Porque senão esquece, meu Já perdi tudo o que tinha ganho até ali Esquece isso Mas lá está, os primeiros milhos é para a pordola A gente está aqui a aprender a jogar também Não é? Complicado Para aqui, para aqui, para aqui Já foi Ruben Já viste Queres dizer alguma coisa mais construtiva do que já foste? Quero dizer que eu sei perfeitamente Gostava de saber onde é que está a milho Ah, é a 40 Será que lá em cima? Deu por ali Foi aqui, não foi? Exato Lá em cima Já para tu Ok Acho que se nós dispararmos para os ovos Os gajos saem com a energia Sem estar no máximo Se lhe darmos uns tirinhos, eles congelam Neste caso, estes bichos E ficam mais Imunes Portanto, tem aqui uma série de cenas táticas Temos que ter em conta Já Dois tirinhos O gajo fica congelado Depois é mais fácil lhe dar o combo E se dispararmos para o ovos Vê-los saem Já com a energia Pois Eu tenho 400 Ainda não fui fazer O level up Portanto, eu estou mesmo De início Estou a avançar no jogo Como se isto fosse Como se isto fosse Um jogo de ação Na terceira pessoa Normalíssimo Nem sequer estou aqui a fazer nada Porque Não é para aqui Aquele gajo é forte Não tenho bateria Pois Boa Tenho que ir bancar aqueles pontos Com certeza Tenho aqui muitos pontos Já estou farto de desperdiçar Lá em cima está um bicho Que eu me meti Que era isto Ah, eram Histórias dos elementares Ok Nice Pois é só estes sons viscosos Nojentos Não, não, não Ok Cura Ok, descansa Regra a bateria Com tranca ou não precisam estar a mirar Ele tranca a arma A arma está mais inserida nos combos Ah, pois é mais esta Esta bocaria no chão agarra a personagem Trava So far so good Já encontrava Era uma coisa para fazer o rest Não era? Toma que já almoçaste Hum, mas a gente ainda me assustou Meu, mas com o que? Ok, tenho ali uma cena Daquele lado Se eu arriscar E não cair lá em baixo Shit Isto está-se a desfazer tudo Por que é que eu vim aqui fazer nada? Ok Está ali uma cena para apanhar Agora vim dali não foi? Não vai aqui nenhum bicharão em cima Montes deles ali em cima Estou-vos a ver Ok, era isto Ok, era isto Vamos equipar Samples que você coloquei Do campo Mostra de polímeras Mostra de polímeras E tecnologia Intrigueira Você deve ser capaz de incorporar Essa tecnologia A sua com o sintetizador Então editor Eu quero é gastar o dinheiro Das solos Ok, é isto É isto Sintetizador A sério Para construir aqui Armas melhores Os atributos São os mesmos Falta-me ali Uma cena qualquer Na receita Não tenho para fazer nada Falta-me Será isto? Mais uma vez Tipo Dead Space Yeah Vejam só os níveis Não são muitos Mesmo assim Bom Eu não sei que build É que vou fazermos Sou um guerreiro Vamos para a força 122 Bem semítico Menas de evolução Defensiva Mais também defensiva Constituição Também Skill Skill O meu gel Já vi Deixa eu dizer Bom É isto Como é que é a F7? Dá-lhe aqui um joguinho Para ti amigo Estás a ver? Chegaste mesmo a tempo Mesmo a tempo Tenho 270 Afinal Eu vou pensar Que tinha Bué Bué para gastar Afinal Não tenho nada Leopard To dump Build strength Yeah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto